Galerinha, vamos lá, mais um dia aqui pra nós, mais um vídeo aqui para aulas, para iniciantes, isso vai entrar na playlist Mas antes de tudo deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante e entre lá no nosso grupo Telegram Lembrando que o link do grupo Telegram está na descrição do vídeo, beleza? Deixa eu ver se tá gravando certinho, pronto, tá gravando Vamos lá, vou ensinar aqui passo a passo como fazer trader na Binance, isso mesmo, trocar criptomoeda na Binance Essa é uma forma e existe várias outras formas de fazer essa troca, certo? Mas eu vou por essa forma que pra mim é mais fácil E gasta menos tarifa e eu faço também em minas quantidades se eu quiser, beleza? Vamos lá, galera, deixa o like, não esqueça disso e se inscreva no canal, beleza? Ó, atualmente agora, deixa eu ver aqui na minha carteira, vou mostrar pra vocês Eu tenho TRC, que é a moeda Tron, certo? Eu tenho um Tron na minha carteira E eu vou seguir o passo a passo aqui, mostrar pra vocês que eu quero transformar em Tron em Real Que é a moeda brasileira, isso mesmo, eu quero transformar em Tron em Real Só que a primeira coisa que eu tenho que saber é o que? Tem que saber o par, certo? Se tem um par de Tron pra Real Ou se você for em outra situação, tem que saber o par da moeda aí que você quer transformar, beleza? Se tem um par, beleza? Ó, eu tenho aqui 686 TRX, beleza? Equivalente a 44 dólares Vamos lá, eu quero transformar, beleza? Tô aqui na Binance, vou deixar o link pra quem quiser se cadastrar Aí, na Binance, quem quiser se cadastrar na descrição do vídeo, certo? Você vai se cadastrar, vou deixar o linkzinho bonitinho aí pra vocês, beleza? Beleza? Vamos lá, primeira coisa, eu vou fazer esse processo, tá bom? Eu venho aqui, ó, Trader, certo? Só encosta o seu mouse e aperta aqui Clássico, tá bom? Vem aqui, aperta Clássico Pra você fazer isso, galera, também você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? O KYC na Binance, né? Você faz o cadastro, eu faço o KYC, que aí vai ser liberado pra você, tá bom? Vamos lá, pra gente fazer essa troca, primeira coisa Você vai entrar aqui na parte de Trader, entrou, né? Na parte de Trader E aqui, galera, tá aqui, ó, já pode aparecer BSC, que é o Bitcoin barra dólar, tá bom? E aqui eu vou, aqui na aba de pesquisa, ó Você vai vir o quê? Buscar o par Pronto, depois que você vir aqui na aba de pesquisa Eu vou botar aqui, ó, TRX Que é a moeda que eu tô pesquisando, certo? E como você pode ver aqui, ó Tem o par pra TRX, pra Bitcoin, BTC Pra dólar, se eu quiser transformar em dólar Se eu quiser transformar em BUSD também aqui, ó Ou se eu quiser transformar em BNB Ou em Ethereum, certo? TRX pra Ethereum, beleza? E tem vários outros par aqui dessa criptomoeda Beleza, Léo? Eu não tô vendo aqui de TRX pra real Não tem, Léo, TRX pra real Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um intercâmbiozinho Vamos lá, eu sei que exatamente, tipo, de BNB Vou transformar aqui, ó De TRX pra BNB Eu tô ligado aqui, BNB, certo? Tem a BNB pra real Bota aqui, BNB Aqui, ó, BNB, ó Já tem pra real Então eu tenho que transformar aqui em BNB pra real Pra transformar em BNB E depois de BNB pra real Beleza? Você entendeu aí? Pronto Então vamos lá TRX Bota aqui TRX pra BNB, certo? Eu vou fazer esse intercâmbio aí Existem várias outras maneiras, galera, de fazer isso aqui Essa aqui é uma que eu gosto Que eu sempre faço, certo? Também eu quase não gasto nada de taxa Dessas transações de conversão, beleza? Vamos lá Pima aqui, tal Certo? Bem simples E aqui, ó Tá aqui, ó, em cima, ó TRX pra BNB, certo? Vamos lá A equivalente aqui tá aqui, ó Pra mim comprar TRX Se eu tiver BNB, eu compro TRX Mas eu quero vender TRX Porque eu quero vender pra BNB, certo? Eu vim aqui, ó Ó, boto todinho Quero vender tudo Vou botar aqui Bora Todinho, meu filho Pronto, 100% Vai dar equivalente a 0,1 BNB E porcentagem, beleza? Pronto Aperta aqui Lembrando pra você conseguir fazer essa transação Em BNB Tem que ter pelo menos 10 dólares Não, desculpa Tem que ter pelo menos 0,05 BNB Que é equivalente a quase 20 dólares Certo? Tem que ter mais ou menos quase 20 dólares aí Pra você fazer essa transação Menos disso Não vai Beleza? Aperta aqui E tal Pronto Ordem com sucesso Beleza? É, aqui, ó Tá aí o histórico de ordem Certo? Venda, tal Acho que já fez a ordem já Pronto Aí eu vim aqui pra você comprovar Que você conseguiu, ó Ó, carteira Fiat Sport Se eu não me engano Pra você realizar essa transação Certo? O limite mínimo É 0,05 BNB Certo? O limite mínimo Não pode ser menos do que isso Porque isso não vai Se eu não me engano Eu não acho que dá um Quase uns 20 dólares A 15 dólares Se eu não me engano Dá uns quase 18 dólares Parece Pronto Você vem aqui embaixo Aqui em cima fica uma real E aqui embaixo fica BNB Ó, já tá aqui já 0,1 BNB Beleza? Agora eu vou converter Agora ela pra real Certo? Lembrando que isso É um dos meios que eu faço Pra fazer o que? Pra fazer essa troca Lembrando que você vai fazer Só esse intercâmbio Da criptomoeda Que você tem Que tá listada Na Binds Pronto Eu vim aqui agora Já que eu tenho BNB Boto aqui BNB Pronto Já procuro aqui BRL Que é real Certo? Pronto Aqui ó BNB pra BRL E aqui eu vim aqui ó Eu já tenho BNB né Já tenho BNB Eu não quero comprar BNB Eu quero vender BNB Aí eu vim aqui ó Vai dar equivalente 100% Pronto Vai dar 215 reais Aperta aqui Vender Pronto Vendido Transação realizada com sucesso Beleza? Pronto Aí eu vim aqui já ó Pra ver se já tá aqui já Fiat Sport Pronto Já tá aqui ó Parte de BRL ó 215 reais Ó Tá tudo aqui 08 centavos Beleza? Bem simples e bem fácil Se você tiver alguma dúvida Bota aqui nos comentários Não hesite em colocar nos comentários Certo? Porque eu vou estar disposto a te responder Beleza? Então Tendo alguma dúvida Bota nos comentários que estamos aqui Pra te ajudar Beleza? Então é isso aí galera Bem simples Bem fácil Pra você transformar em real E pra você sacar Só apertar aqui ó Saque Certo? Você aperta aqui Saque Vai tá Concordando com alguns termos Né? Vou botar a sua conta Seu Pix Tal Bonitinho aqui E vai colocar o valor Que você quer sacar E depois Você vai receber as mensagens Né? Pro seu e-mail E seu celular Que ó MSN SMS Isso SMS Comprovando que você Tá fazendo Essa transação Tá bom? Aperta aqui ó Coloquei aqui e tal Pronto Como você pode ver aqui Eu já comprovei Confirmei o meu Pix Tá bom? Coloquei aqui 215 Coloquei aqui agora É pra vocês verem Aqui ó O código de e-mail Vai chegar E nós temos aqui O código de telefone Já chegou já Né? Que é o SMS Já chegou tudo já Agora é só confirmar aqui ó E pronto E aqui já realiza Já o saque Já Pra minha conta bancária Beleza? Bem simplesão aqui De boa Tranquilo Beleza? Então aqui foi uma demonstração De saque Uma demonstração de trader Clássico Certo? Mas tem aqui Nós temos o avançado Lembrando Nós temos aqui ó O trader avançado Deixa eu mostrar pra vocês Pra quem quiser fazer Esses traders avançados Se não me engano É a maior quantidade Nós temos aqui o avançado Pra você escolher o preço Se não me engano Deve ser isso Você vem aqui Eu escolho o preço Eu não sei muito usar Esse trader avançado Pra falar a verdade Pra vocês Mas tem outro aqui também Tem o convert Que é esse aqui ó De conversão do portal Beleza? Esse aqui também Não uso muito Não sei muito falar Pra vocês aqui Mas tem esses traders Aqui pra vocês Darem uma olhada Beleza? Tem outros vídeos No YouTube aí Mostrando pra vocês O que fazer E tal O que não fazer Em relação a esse trade Beleza? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Tá ligado? Que é só o começo E valeu!